Qual é a diferença entre jour e journée, soir e soirée? Vamos entender isso hoje sem falta. Eu sou Elisa do Évec Elisat e eu estou aqui para ativar o seu francês. Para a gente conversar do jeito certo, já se inscreva no meu canal do YouTube, me siga no Instagram, vai me procurar no podcast e não perca nenhum conteúdo. Hoje eu vou te explicar essa dúvida muito frequente entre quem está começando a aprender francês. Qual é a diferença, Elisa, entre jour e journée, soir e soirée? Não é a mesma coisa? Bom, a palavra jour em francês significa dia. Mas existe uma outra palavra que a gente usa em algumas circunstâncias um pouco parecidas, que é a palavra journée. A diferença entre essas duas palavras é que jour é o dia propriamente dito e journée é o tempo de duração que dura um dia. Da hora que amanhece à hora que escurece. Então, jour é o número do dia. Por exemplo, hoje é dia 3, hoje é dia 4. Ou, quel jour on est aujourd'hui? Que dia é hoje? Lundi. On est lundi. Hoje é segunda-feira. Então, nesses casos, eu vou usar a palavra jour. Agora, você passou um bom dia? Eu não vou falar isso, porque eu estou falando do período de tempo que dura o dia. Então, eu vou falar... Tu as passei une bonne journée? Tu as passei une bonne journée? Você passou um bom dia? Tu as passei une bonne journée? La journée est longue aujourd'hui. O dia é comprido. Mais uma vez, eu estou falando sobre o tempo de duração do dia. La journée est longue. La journée est longue. Essa é a diferença entre jour e journée. Para soar e soarrê, é a mesma coisa. A palavra soar quer dizer noite, antes de você ir dormir. Então, não é a noite, no meio da madrugada, mas é a noite até a hora de você ir dormir. Soar. Soar. Agora, eu tenho a palavra soarrê, que é o tempo de duração da noite. Soarrê. Preste atenção, porque a palavra soarrê também pode ser usada num contexto de balada. Por exemplo, Ah, hoje eu vou para uma balada. Hoje eu vou para uma festa. Je vais à une soirée. Je vais à une soirée aujourd'hui. Je vais à une soirée aujourd'hui. A palavra nuit, que significa noite, já no meio da madrugada, não tem o seu equivalente do tempo de duração. Ela é apenas nuit. Nuit. Mas tem uma última palavrinha aqui para eu te ensinar. Que é a palavra en e année. Ano. Pois é, a palavra ano também tem essa diferença. Eu posso falar do ano numérico, c'est l'an 2020. Ou eu posso falar de l'année 2020, o tempo de duração que durou o ano. Então, sempre preste atenção. Quando tem esses dois es no final com um acento no primeiro, eu estou sempre falando da duração do tempo. Não esqueça mais disso. Escreve aqui embaixo nos comentários uma frase em francês para você memorizar esse truque. Merci beaucoup e à la próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.